Galera, o negócio é o seguinte, o Rafa trouxe os convidados de outra cidade e a gente vai mostrar a eles nosso carinho, porque eu acho que eles estão precisando. Aí DJ, saudando geral pro jovem casal, batendo palminha, 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 palma na asinha. Festa em Ipanema, meu amor. Eu quero festa, eu quero samba, eu quero festa, eu quero samba, eu quero festa. Viver assim, eu quero festa, e voar. Vou voar como um pássaro, mas você é um... Ah, é verdade, eu vou voar como um foguete então. Legal! É tão alto, vou descer e oxigenar o pulmão. Agora é tarde, amor, não tem quem me segure, não. Eu só quero é viver fazendo festa. Liberdade, muita dança é o que interessa. Pelo mundo andei e minha vida vou viver. No Rio, no Rio, porque o Rio me fez ver. O que você tá fazendo? Eu não sei. Eu quero festa, e voar. Sou do zamba e sou demais, 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 demais. Se empunçam na caixa e vai atrás, 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 sim. Você dança bem, mas ela gostou de você. Tá louco, não escutou os foros que ela me deu? Não. Mas vê como ela te olha. Seja você mesmo. Vai lá. Eu quero samba, eu quero festa, eu quero samba, eu quero festa, viver assim, eu quero festa, e voar. Ai, 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 ai Ei, 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 ei!